Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos, minhas amigas do youtube Pessoal, beleza? Hoje, 18 de junho de 2020, agora são exatamente 15 horas e 43 minutos Pessoal, aqui na parte de baixo, o pessoal está pintando o muro aqui Porque pincharam ele e ficou feio pra caramba, olha só o tanto que já pintaram Pega lá embaixo e vem até aqui em cima Tem dois aqui pintando, mais pra cima Tem mais dois lá pra cima pintando Acredito que eles vão terminar esse aqui rapidinho Aí vai pintar aqui, não pincha de novo não pessoal, fica feio demais Pinchado, fica bonitinho assim, dessa cor assim Parece um cinza Quando não chega do outro lado ali Aqui ó Parece uma cor cinza Pintaram aqui de fora a fora Eles estão pintando Isso aqui fica na via expressa aqui embaixo Vamos no que interessa, lá em cima Aqui tá o caminhão aqui ó Subindo Buscar mais terra né E já vai o outro ali ó Levanta terra lá pro aterro Pessoal fica ali que eu tenho uma informação Eu tenho muita informação não pessoal Eles não passam informação pra gente não Muito pouca informação Subir aqui ó Atrás, atrás, ao córrego tá aqui ó Olha aqui do caminhão Perdi o caminhão Ah ele ali ó Tá o caminhão ali e tal Deixa eu ver aqui embaixo Aqui no córrego aqui embaixo Aqui ó Só tem essa parte que agora aqui Que tá com bastante água Esquisita essa cor Amarelo Estranho demais Vamos subindo aqui ó E aqui O pessoal tá aqui pegando Essa lama aqui ó Fizeram uma contenção aqui ó Às vezes seca essa água o mais rápido possível E aqui o pau tá quebrando Pessoal aqui é bom de serviço mesmo Escavadeira tá aqui ó Abre em caminho Caminhão da ré Olha lá Vamos atolar aí nessa lama Lama com areia e tudo Vamos dar um cheio aqui no aterro Aqui ó Caminhão da ré aqui ó Vai virar mais terra aqui ó O aterro tá só Crescendo Esse aqui ó Olha o tanto que já cresceu já Tá bem alto esse aqui já Vamos ver o outro lá dentro Lá em cima lá Lá na grota lá É ali que tá o Tem até uma escavadeira hidráulica lá agora Uai Vamos dar um cheio pra ver aqui Os rolos tá ali e tal E aqui em cima aqui ó Aonde que o aterro já tá bastante alto Uai Agora tá tirando a terra daqui Levanta pra outro local Olha aqui Colocaram a terra aqui Olha só pegando aqui Levanta pra onde será hein Vamos aproximar aqui pra ver Aí ó Tá enchendo o caminhão aqui ó Vamos ver pra onde vai levar essa terra Ele ficou bem alto Deixa eu abaixar aqui Olha só a altura Estocou a terra aqui Vamos ver Caminhão saindo aqui Vamos ver pra onde vai Vamos ver pra onde vai Vamos ver pra onde vai aqui Conhece a terra Ah tá levando pra ali ó Ah tá Estocou a terra aqui Pra ficar mais perto né Pegou no corte lá em cima Lá e trouxe pra aqui ó Ah tá Agora entendi Aí ó Aí tem uns caminhão Trazendo lá da esplanada Provavelmente atrásinho pra aqui ó E o daqui tá pra Ah lá é isso mesmo lá Olha o caminhão virando lá em cima lá E agora tá a escavadeira de drag Pegando aqui Jogando lá pra Outra terra ali Então é isso aí pessoal Essa parte de baixo Que eu vou fazer esse vídeo curtinho aqui Já tô voltando aqui já aqui Beleza pessoal Então Inscreva-se em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desde já O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos Minhas amigas do YouTube Um abraço pessoal Fica com Deus todo mundo Voltando aqui ó A milhão Olha lá Olha só a terra A altura que tá Um abraço A todos Tchau Tchau Tchau